É preciso molhar os pés Pra que o milagre aconteça E tocar suas vestes Pra sentir o seu poder É preciso erguer bem alto o machado Pra que o sacrifício apareça E esperar por muitos anos Até que a chuva desça Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer É preciso mergulhar A sétima vez E clamar mais alto que o mundo Para então voltar a ver É preciso crer na cruz Pra tornar-se um novo ser E esperar só mais um pouco Até ver Jesus descer Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer E esperar só mais um pouco Sem ter impossível É chegar Se há Deus Pela fé os seus pés irão tocar A terra firme no meio do mar Para atravessar o mar Para atravessar o mar Você precisa acreditar Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer A terra firme no meio do mar A terra firme no meio do mar Se você precisa crer A terra firme no meio do mar Seja calma no meio do mar Obrigado.